Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, esse vídeo é a continuação das compras do mês e agora eu vou começar a organizar as coisas aqui, guardar e hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então bora lá, vem comigo! Bom gente, a primeira coisa que eu vou fazer é passar um paninho com álcool em todos os mantimentos ali e aí eu já separo os legumes que eu vou colocar na pia também pra lavar e higienizar, tá bom? Então vamos lá! Give me some time, give me some time to get stronger I'll be okay, just give me a little bit longer Yeah, we're gonna win, the struggle we're in It's never goodbye, it's never goodbye till it's over Come back to love I was so crazy to lose you I hope you're all good, I hope you're all good where you are now It's probably too late, it's probably too late Let's never do what we used to do, let's never do what we used to I was so crazy to lose you, I was so crazy to lose you, I was so crazy to lose you I was so crazy to lose you, just come back to love Let's never do what we used to do, let's never do what we used to Ooh, 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 ooh So come back to love Ooh, ooh, ooh So come back to love Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já terminei de organizar aqui, ó. Dei um jeitinho melhor. Coloquei todos os biscoitinhos do Gui nesse canto e aí ficou assim, ó. Já limpei tudo aqui, ó. Já tirei as frutas, os legumes. Deixei só a água do Gui ali. Depois eu vou ver como é que eu vou ir colocando no copinho, na garrafinha dele, tá bom? Tá bom? Aí os produtos de higiene e peso eu deixei aqui, porque algumas coisas eu vou levar lá pro banheiro da minha mãe e algumas coisas eu vou levar lá pra lavanderia e outras eu vou guardar aqui no armário mesmo. que eu coloco aqui em cima no armário, tá bom? Aí aqui, ó, já coloquei todas as frutas, legumes, guardei algumas coisas na geladeira que não precisa higienizar, né? E aí eu vou almoçar agora, gente, e vou descansar um pouco, porque eu tô com a minha coluna doendo, meus ombros doendo. E aí depois que eu descansar um pouco eu venho e termino de higienizar, guardo o que tiver que guardar na geladeira e deixo ali no balcão as frutas que tiver que deixar lá, tá bom? Ó, gente, já coloquei meu almoço aqui, ó, arroz que eu fiz ontem, feijãozinho preto com calabresa e bacon. Tá uma delícia, agora eu vou sentar, almoçar e descansar um pouco, tá bom? Aí depois eu volto aqui com vocês pra continuar esse vídeo. Bom, gente, voltando aqui, né, com vocês, após o almoço, descansei um pouco, deitei, aí já passou a dor nas costas. Aí agora, gente, eu vou organizar aqui os produtos de limpeza no armário, aí eu vou deixar as coisas de ir lá debaixo do banheiro reservado ali, separado, pra eu levar pra lá depois, mais tarde, sabe? Na hora que eu for buscar o gui, aí eu guardo lá. Eu praticamente tô aí gravando dois vídeos num dia só, então é mais cansativo, é mais puxado ainda. Já no mercado, gente, fazer as compras do mês também é bem cansativo, né? E hoje foi muito, assim, demais, cansativo, porque eu já fui correndo, agilizando as coisas. Nem deu pra gravar muito lá pra vocês também, porque o mercado tava assim, ó, muito cheio, muito cheio mesmo. Aí depois que eu guardar os produtos de higiene, de limpeza aqui, eu vou higienizar as frutas, os legumes, e vou deixar a pia limpinha ali, antes do gui vir pra casa, né? Agora são 2h40 da tarde, mais ou menos, aí eu já vou fazer isso agora, pra quando ele chegar eu já tá mais sossegado. O gui chega da creche, parece que assim, ele chega um furacãozinho, sabe? Aí eu já tenho que preparar um lanchinho pra ele, já tenho que ficar atenta com ele pra poder dar banho também. E é isso, tá bom? Então eu vou continuar o vídeo aqui com vocês, eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar, né? Então bora lá, continuar. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, aqui ficou assim, ó. Ali atrás eu coloquei a candida fechada, o cloro, né? Aqui na frente eu coloquei aqui tá o restinho, aí eu fui colocando os detergentes assim, o de coco eu não uso na pia, eu deixei ele aqui só pra limpeza da casa mesmo. Aí aqui eu coloquei álcool ali atrás, coloquei um lustra móveis, coloquei o sif novo aqui atrás, ó. E deixei esse aqui que ele tá bem pouquinho já, bem levinho, aí coloquei aquele borrifador de cheiro ali atrás, coloquei o desinfetante novo aqui, e esse aqui, ó, que tem só um restinho, tá vendo? É a mesma marca da Sanol ali, ó. Aí eu coloquei esse aqui na frente, que tá bem pouquinho. E aqui eu deixei esse álcool, né, que eu gosto de borrifar nas coisas pra limpar, deixo aqui. E aqui esse limpo alumínio, aqui SBP, e esse amaciante eu vou deixar aqui. Aí a gente vai usar o azul primeiro, aí quando acabar o azul eu desço o rosa lá pra baixo, tá bom? Aí, gente, o sabonete se eu desço lá pro banheiro da minha mãe, tá, eu deixo lá. Esses três aqui são meus, esse aqui é do Gui. Como eu falei no outro vídeo pra vocês, eu comprei só um porque ainda tem um fechado lá embaixo, tá? O Gui tá usando um e tem mais um fechadinho, tá bom? Que eu comprei no mês passado. Aí aqui a pastinha dele, ó, de escovar o dente. O shampoo detox também eu desço lá pro banheiro dela, eu deixo lá. E o sabão líquido eu vou colocar lá perto da nossa máquina de lavar roupa, tá bom? Eu achei bem cheiroso, esse aqui é três litros, tá? Aí quando eu for lavar roupa com ele, aí eu mostro pra vocês. Eu queria muito trazer sabão líquido assim, só que minha mãe tem receio de usar. Quando a máquina tá cheia, eu uso uma tampinha cheia e quando tá metade, né, aí usa meia tampinha que é suficiente. Aqui fala que rende 30 lavagens, tá? Aí a gente vai fazendo o teste aí, né, ver o que compensa mais. Se compensa trazer o líquido assim ou em pó. Aí ela trouxe mais um, tá? Na compra dela ela trouxe o Minuano. Além desse daqui que eu trouxe na minha compra, ela trouxe também o Minuano. Então a gente usa tudo junto, tá? Eu trouxe esse daqui na minha compra, mas eu vou usar com ela. Vai ficar lá. E aí nós duas usamos. Tanto o sabão em pó, quanto o sabão líquido agora e o amaciante, tá bom? Tanto o sabão líquido agora e o amaciante. Tanto o sabão líquido agora e o amaciante. Tanto o sabão líquido agora e o amaciante. Tchau. 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 Gente, agora eu vou colocar aqui nessas vasilhas a hortelã e o manjericão. Vou deixar de molho um pouquinho na água com cloro, tá? E depois eu guardo lá no congelador. Porque ele conserva mais. Tchau. 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 mais e facilita bastante, né gente no dia a dia pra gente utilizar e tá bem mais prático tudo picadinho, tudo cortadinho aí aqui como eu falei pra vocês eu vou deixar só uns minutinhos aqui já escorro essa água, já lavo tudo novamente e eu deixo picadinho e coloco numa numa vasilhinha transparente pra eu lembrar do que que é, né e esse manjericão gente, tá super cheiroso no Rossi tava R$2,99 esse massinho pequeno, mas vocês viram que veio bastante, né, eu lembro que no açaí eu acho que tava um pouquinho mais em conta da outra vez que nós compramos lá, e dura bastante na geladeira, né, porque não usa muito, e eu comprei um manjericão assim, gente, pra usar quando for fazer um molho de tomate, né eu falei pra vocês que eu não tô comendo molho de tomate pronto, mas eu faço molhinho de tomate normal, com tomate que a gente compra também, que apesar de tá caro, né geralmente eu uso um tomate só pra fazer o meu molho de tomate mas quem quiser pode usar mais né, só que não tá compensando realmente, porque até o preço do tomate tá absurdo quando eu fizer o molhinho, que eu colocar o manjericão aí eu mostro pra vocês tá bom? então é isso, quando for quando for mais tarde, que eu organizar o restante das coisas na geladeira aí eu mostro pra vocês como que vai ficar o resultado final lá dentro tá bom? agora eu vou descansar mais um pouco antes de buscar o Gui na creche ó, gente, aproveitando que não busquei o Gui ainda agora são 3h17 da tarde eu vou levar esses pãozinhos de queijo pra assar lá na airfryer da minha mãe aí eu deixo 15 minutos depois viro mais 15 minutos e aí dá o tempo certinho de eu buscar ele e aí quando ele chegar vai tá prontinho pro lanche da tarde aí eu coloquei essa quantidade aqui, ó que dá pra ele tomar café e ele ama, gente, pão de queijo uma das coisas que o Gui mais gosta é de pão de queijo se tiver pão de queijo de manhã, de tarde, de noite ele quer, ele gosta aí depois que assar eu mostro pra vocês tá bom? eu vou levar pra lá agora pra assar e aí quando ele chegar eu mostro um pouquinho dele aí pra vocês também tá bom? ó, gente, o pão de queijo já ficou pronto acabei de pegar lá embaixo aí eu já montei uma mesinha posta aqui pra nós tomarmos o café da tarde coloquei meu pratinho ali o pratinho dele aqui aqui dentro eu já coloquei um pouquinho de danone, ó deixar descongelando tampei assim vou tampar o pãozinho de queijo pra não cair nada ali em cima e vou buscar ele aí quando eu chegar eu mostro ele pra vocês tá bom? e aí eu já deixo pronto assim porque quando ele chegar ele já vem direto pra mesa vem todo esfomeado aí, gente eu não coloquei bolachinha aqui porque eu não sei se ele vai querer mas se ele quiser aí depois eu pego e dou pra ele mas quando tem pão de queijo ele fica de olho só no pão de queijo mesmo tá bom? então é isso aí depois eu falo pra vocês se esse daqui é gostoso ou não ainda tá quentinho acabei de pegar lá embaixo na e-fry então tá bem quentinho aí é o tempo de eu ir buscar ele já dá uma esfriada aqui ó, já chega comendo pra lavar a mão pra comer lava abre pouco abre pouquinho isso, esfrega pensando no detalhe pra cortar o cabelo o quê? vamos cortar o cabelo depois? depois quando terminar você não você não me leva pro cabelo vamos cortar o cabelo? não senta lá pra você comer o pãozinho de queijo põe lá no seu pratinho põe no pratinho vou pôr todos todos não tem que ser só três olha olha pra isso meu Deus Jesus falei pra vocês que a criança gosta de pão de queijo Guilherme tudo não filho e a mamãe vai comer o quê? e a mamãe? o que a mamãe vai comer? eu vou comer sozinho sozinho? você não vai dividir com a mamãe? você vai ficar triste comigo? desculpa põe pra mim no meu prato por favor eu vou pôr só isso tá bom? tá bom obrigada filho Deus abençoe como você é gentil eu vou ficar com dois tá bom? você vai ficar com todos? sim e você vai ficar com que você que você pergunta o que quer também então você vai ficar só um entendi vamos cortar o cabelo depois o café? tem que cortar já tá grande seu cabelo não quero não fale de boca cheia você orou? vamos orar? fecha os olhos papai do céu abençoa o nosso lanchinho em nome de Jesus amém amém eu não meço porque eu tenho medo ó a presepada pra não ir cortar o cabelo gente ó pra isso vê se eu aguento toda vez é assim eu não quero cortar o cabelo porque eu tenho medo não tem? não precisa ter medo filho a mamãe já conversou com você várias vezes sobre isso não foi? hã? mas eu não quero vamos vamos que o moço tá esperando a gente já vamos lá não quer não quer não quer não quer não quer Próximo dia Oi gente, dia seguinte por aqui ó, vou mostrar pra vocês como ficou a organização Ontem eu fui pra igreja às 18 horas, aí eu cheguei bem cansada, só deu assim pra guardar as coisas, colocar tudo no lugar E aí eu vou mostrar agora pra vocês, aí eu nem quis gravar ontem porque realmente eu tava muito, muito cansada Ontem foi um dia assim, muito corrido né Então aqui em cima eu coloquei banana, mexerica, coloquei a manga, o limão, tá vendo? As laranjas e deixei aqui, a aguinha do Gui tá ali também E aí eu vou mostrar como que tá a geladeira pra vocês agora, tá bom? Ó, aqui no congelador tá assim, aqui tá as carnes né, a sobrecoxa Aqui tá o pãozinho de queijo que eu abri também ontem pro Gui comer E ali tá o hortelã e o manjericão que eu enxaguei ontem e já coloquei ali, tá bom? Aí aqui gente ó, nessa parte de baixo eu coloquei todas as coisinhas que é bom a gente deixar no saquinho Ontem eu guardei o pimentão aqui, os três pimentões aqui, os dois vermelhos e o verde Pra deixar pra cortar hoje né, pra guardar Porque ontem eu realmente tava muito, muito cansado Então eu coloquei tudo aqui no saquinho ó, sequei tudo Antes de colocar no saquinho pra não ficar umidade né, dentro do saco E aí gente ó, eu coloquei aqui embaixo a abobrinha né, as duas abobrinhas Aqui em cima os três pimentões, a berinjela Aí eu coloquei aqui a beterraba, o chuchu e a cenoura ali embaixo, tá bom? Então ficou assim ó Aí aqui eu coloquei o tomatinho cereja Esse alho poró que eu já testei hoje É bem gostoso, super cheiroso também Já coloquei no feijão preto que eu temperei hoje E ali dentro tá o restante que eu usei aqui nessa caixinha Aqui eu gosto de deixar alho, cebola que eu tô usando, sabe? E ali o que eu não usei ainda Ali atrás tem um ovo só E aqui dentro dessa caixinha eu guardei bastante coisa ó Guardei chuchu, tomate, cebola, alho Aí abriu aqui, mas depois eu fecho de novo Aí aqui eu coloquei o mamão Que eu já tirei um pedaço hoje pra comer Coloquei o repolho aqui, o milho Aí nessa parte de cima eu coloquei o iogurte dungui O iogurte natural, a margarina Aqui nessa vasilha eu coloquei as batatas e o maracujá Então ficou dessa forma gente, a organização, tá bom? And I want you to know That I'm lost without you I'm not without you I hope I can just